Olha, você que preza por estilo, conforto e tecnologia, tem que vir conhecer esse sedã de luxo maravilhoso. É um carro realmente que te deixa poderoso, não é, Michele? Isso mesmo, esse é o nosso Azeira, é o nosso sedã V6 3.0 com 270 cavalos. O carro é maravilhoso, fora o desenho belíssimo, ele já vem com teto solar, teto panorâmico, que é um charme, farol de neblina, faróis de xenon, são nove airbags, memorização dos bancos, bancos em couro, e o que é mais bacana é a mistura de materiais que a gente tem aqui dentro do carro. Ele tem madeira, camurça e couro, que deixa o carro muito chique, muito bonito, e a tecnologia dele é maravilhosa. Olha, realmente é fantástico, até parece que eu estou dentro de um jato aqui. E fora essa tecnologia, o fácil manuzamento aqui do volante, deixa tudo na mão aqui, não é? Isso, e temos a qualidade do som Infinity também, que não pode deixar de destacar, aquecimento dos bancos, aquecimento do volante, é um luxo, é só para vir e conferir aqui na Caoa. É mesmo, então olha só, não perde mais tempo, venha conhecer esse sedã de luxo no endereço. General Mário Tourinho, 1377. E o telefone? 375-9100. Quer sentir esse poder? Venha conhecer o Azeira.